Como é que pode? Um tédio da gota e eu não acho um jogo pra jogar, bicho, na moral, não tem um jogo. Eita, esse joguinho novo aqui, ó, Istanbul Guys. Eita, eu já vi uma galera massa jogando esse jogo aqui. Vou jogar também, né, bicho? Parece ser bom. Eita, bicho, o leal desse jogo aqui é mó da hora, véi. Olha ali, tô vendo que tem cofre, tem loja, tem altas paradas. É, bicho, será que dá pra jogar com os amigos também? Ah, se der pra jogar com os amigos vai ser massa, acho que os amigos vai gostar de jogar esse jogo aqui, bicho. Não, mas vamos conhecer, né? Depois nós chamamos os caras, vamos pro principal, vamos olhar as skins. Sim, receba! Graças a Deus, pai, o cara é da luva de empreendedor. É o melhor do mundo. Eu sou tocadão cruzador e fazendo de gol de tudo. Sim, receba, que é do Brasil. Oxe, do nada, mano, luva de empreendedor aqui, um anúncio do cara, ó. Mas tá dizendo que aqui que eu assisti esse anúncio e ganhei quatro skins grátis, ó. Oxe, cadê, cadê essas skins? Oxe, tem mesmo essas skins aqui, ó. Tem, tem um ali de um bicho verde, também tem um cowboy, um fazendeiro. E essa outra skin ali do Brasil, já sei, vamos provar, né, ganhei quatro skins de graça, doido. Oxe, doido, é um dinossauro, esse bicho verde aqui, ó, ainda ganhei de graça. Ah, dinossauro é hype, viu? Não, mas se for igual aos outros jogos aqui, o povo só marca o dinossauro, o povo tem preconceito. Não, dá pra jogar com o dinossauro, não, vou botar outro skin. Ah, então, mano, oxe, skin do luva de empreendedor, ó, receba, filhão, receba, obrigado, Brasil, obrigado, meu Deus, skin do luva de empreendedor, de graça nos anúncios. Não, mas eu tô me sentindo muito, muito, sei lá, mano, eu acho que, eu acho que o jogo nem é de futebol, então vou ter que botar outro skin aqui, uma que, sei lá, não sei, vou botar esse outro aqui. Oxe, agora eu vi, ele foi um caiboy, ó, agora, oxe, gold, west, o, esse sotaque, ó, gold, se ele é gold, ele é perito nesse jogo, agora sim, eu tô com todas as manhas do jogo, agora vai dar bonda, oxe, e ele ainda rica um pistolão, ó, ah, então agora eu vou se cipar ou ainda derruba uns cabos, ó, deixa eu ver mais o que é que tem aqui, oxe, animações, ó, vamos ver o que é isso aqui, doido. Oxe, cara, oxe, isso aqui é emote, macho, meu boneco tá mexendo aqui que só, oxe, eu também ganhei outros emotezinhos aqui grátis, olha o que eu tô vendo, já sei, ó, vamos testar, né, porque eu acho que isso aqui deve ser o padrãozinho do jogo, o cara fica fazendo direto, vamos botar esse outro, oxe, dance B, ah, então o outro deve ser dance A, vamos clicar em outro pra ver como é, oxe, dance C, oxe, e exercício físico, é crossfit, é, oxe, vamos testar outro que isso aqui tá cansando, oxe, dance A, F, F, free step, oxe, eu dançava isso aqui quando era menina, bota outra, rapaz, esses remoto aqui desse jogo, bicho, eu vou, eu vou contar uma coisa, viu, bicho, são muito bons, bicho, ah, na moral, bicho, o trabalho executivo aqui, bicho, o design gráfico, as animações, é, são muito bons, agora eu tô morrendo de vontade de jogar, vamos jogar, vamos jogar, é, agora eu tô doido pra jogar, mas na moral, esse jogo aqui é muito bom, mas o trabalho por trás dele, as isquinhas tudo produzidas, ó, eu acho que eu já, também já vi tudo que tem que ver, né, pra começo, tá na hora, tá na hora de jogar, vamos jogar E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, massa, é massa demais, homem Oxe, é muito da hora e esse jogo é muito bom Não, simple, é porque a primeira vez também, é a primeira vez, eu tô estranhando, eu não sei nem pra onde é que eu vou aqui, não, homem Oxe, mas é bem facilinho, ai, vai ver, não tem dificuldade nenhuma, fácil, fácil Cara, mas assim, tu não é moral, né, não tem como não ser amigo, não, pra tu me ensinar a jogar assim, eu lhe sedulo, tá ligado? Oxe, com certeza, pô, best friends forever, bora, 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 bora Primeira regra Nunca confie nos seus inimigos Oxi, nós não íamos ser amigos Segunda pilantra, velho 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 Segunda pilantra Eu já estou aqui, macho Faz tempo, tá doido? É só esperando pra nós jogar Aí quer dizer que tu joga esse jogo aqui também, é? Oxi, se eu jogo esse jogo, cara, eu sou o melhor, o melhor Conversa, homem Estou te dizendo, homem Ó, eu já ganhei 1 bilhão 374 mil troféus, 774 mil coroas e outros prêmios aí que eu não vou nem citar Estou quase virando a influência desse jogo já, meu amigo Ah, doido, é sério, velho Estou te falando, cara Ó, Cortex, o Chaves e o Biano Foi eu que ensinei os caras a jogar, mano Estou te dizendo, ó E se tu quiser, eu te ensinar a jogar, pô Criando uma sala personalizadazinha aqui Adiciono tu e te passo os macetes, tu quer? Ei, mano, pô, me ensina aí a jogar, velho Eu nunca ganhei uma partida nesse jogo Eu sou muito ruim Tá bom, tá bom Ó, vou criar aqui, viu Vou te adicionar lá e mando o código O número Que código e número é quase a mesma coisa pra você entrar, tá bom? Ei, macho, cria o grupo aqui, ó O código é 123446 Mas, mas onde é que eu boto esse código aí, pô? Oxe, pera aí, ó Entra aí no grupo do lado Aí tem grupos, grupos Aí tu adiciona no grupo Ah, aqui onde tem grupo pra botar o grupo É, eu Pra entrar no grupo É, eu bota aí pra tu ver Ah, tá bom Ah, esqueci Mas é aquele lá que eu te mandei lá no começo Tá bom Ah, aí, entrou, entrou Ah, aí, bicho Oxe, se tu não decorasse o número do grupo Eu não ia saber mais não, viu Eu também botei o número na doida aqui Deu certo Ah, ainda bem que deu certo Vou começar aqui Ai, esse jogo é tão bom Mas eu tô tão sozinha nele Eu preciso de uma dupla Ei, bichinho Bichinho Ei, bichinho Ô, senhora já me chamou não Mas eu quero saber Ó, Dalton Uma vez que eu confiei numa mina nesse jogo Ela me traiu logo no começo da partida Me empurrou, saí bolando Perdi pro cara dela Nunca mais eu confio numa mina nesse jogo Nunca mais Ei, bichinho Bichinho Olha aí Ei, Zépovinho A mina tá falando com o duplo Olha aí pra menina Eu não tô vendo ela Não quero saber não Ei, bichinho O que é? Tu tem dupla? Tu tem dupla? Tenho Tenho muita vontade De ter uma dupla nesse jogo Muita vontade Ei, macho Ei, Zépovinho A gente não ia ser uma dupla Eu não ia te ajudar Como foi isso? Licença, desconhecido Eu tô tentando conversar Com minha nova dupla aqui Por favor Não sei nem quem é tu Pois vamos ser uma dupla Se ajudar Independente de qualquer situação Pode crer Vamos ser uma dupla então Tchau, bat E aí Ajuda aqui É o carinho Ajuda aqui Vai Primeira regra do jogo Nunca confie em ninguém E aí, irmã Ajuda aqui Eu disse pra tudo Confiar nos outros Porra, lá na frente Bora, bora Vai, vem Vem, vem Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem, vem Vem, vem 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 Eu nunca ganhei uma partida nesse jogo, eu sou muito ruim. Vem Zé Bovim, passa, só tem uma vaga Marco, passa! Eu vou segurar esse caba mano, a vaga é do Zé Bovim, eu vou segurar esse caba mano. Ei bicho ó, não passei ó, dei a vaga pra tu viu, agora tu vai ter que representar. Então eu vou fazer a vovô, vou ficar aqui titelando e te dando os macetes mesmo assim, mesmo eu ter morrido. Cara, eu passei de fase bicho, na moral bicha, ai doido eu to tão feliz bicho, não to nem acreditando que eu passei de fase não, a primeira vez pô, isso aqui pra mim já é uma vitória, na moral. Que vitória o que? Tu tem que querer mais homem, nós vamos em busca da coroa. Ai da, não pô, depois ta bom então, eu quero mais então. Ei cara, tu não acredita pô. O que foi homem? A traidora também passou mano. Agora é guerra. Ei mano, tu pode fazer o que for, tu só não pode encostar no laser, ta ligado? Ok. Agora eu não entendi, não encostar no laser, ta bom. Isso Zé Bovinho tá indo bem pô, hoje não assim é isso aí pô, essa coroa já tá no papo, é tua pô, bate no peito, leva pra casa. Olha só dança aí, Um, 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 um. Um, 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 um. Oxi! Mas eu tô me matando aqui essa mochila. Sai vale, oxi! Não, não consegui mais pular não, desisto! Hã? Eu passei, eu consegui passar? Não tô negrita não, macho! Eu passei, eu passei! Eu tô na última fase pela primeira vez! Pô, Zé Povim, caroxi! Nunca duvidei, pô! Muito bom! Ó, agora é só fazer o básico, pô! É só fazer o básico! Beleza, pô! Relaxa, pô! Ó, eu não sei como é essa fase não, mas não importa não, eu nunca perdi nessa fase aqui que eu nunca joguei, pô! Nunca perdi não! Eu vou me garantir! Pô, aqui é fácil demais, pô! Muito fácil! Tu só tem que pular os blocos e tu não pode encostar nessas fitas vermelhas não, que é o laser, tá ligado? É só não cair, pô! No resto, o resto é só sucesso! Pô, pronto, pô! Beleza! Beleza! É, então, mas essa menina real ainda tá aqui, homem! Essa menina real não tá me perseguindo, não morre não, é! Ô, meu! Não quer saber não! Agora eu vou pra cima! Boa, boa, mano! Tu tá indo bem, pô! Ó, não foi porque aquela menina lá te deu o muco que tu vai perder, não, mano! Cuidado, viu? Cuidado com o laser! É, então, como é que voltou? Você lá travou, velho! É assim mesmo! Eu não acredito não, homem! Essa menina ainda ganhou, homem! É, então eu não acredito não! Perdi de novo! Mas foi tão perto dessa vez, foi tão perto, homem! Também, macho! Tu foi confiar naquela menina, velho! Ô! Mas não quer saber não! Eu vou voltar nesse jogo aqui de novo, ó! É a segunda vez que eu digo isso, mas é a última vez que eu digo também! Eu vou voltar e vou ser o melhor desse jogo aqui, tu vai ver! E agora eu que vou chamar os outros pra ser meu duo e vou deixar eles pra trás! Tô nem aí! Esse jogo réis só tem pilantra, homem! Doze segundos depois... É, então, que vacilo! Eu perdi pra essa menina velha no final, mano! Eu tava quase ganhando, doido! Tu só perdeu aí porque tu vacilou mesmo, véi! Feio! Eu preciso ficar bom logo nesse jogo, mano! Eu tô perdendo no vacilo! Eu vou jogar outra partida aqui, não entendo pra ele nada! Não, não! Não joga outra partida não, pô! Tem um modo mais fácil pra tu ficar bom! É só jogar torneio, pô! Torneio? Eu nunca nem visse, não! Macho! Eu jogava torneio direto! Eu fiquei muito bom jogando torneio! Tá ligado? Tu vai jogando, passando as fases e tal e vai ficar muito bom! Entra no Discord pra nós jogar o torneio! Vai, vai, vai! Ó, já tô no jogo aqui, vai! Como é que nós faz? Pronto! Ó, pra começar tudo, pô! Tu tem que trocar esse skin aí, tá ligado? Quando o cara perde com o skin, pô! O cara tem que trocar na hora porque esse skin aí agora vai te dar azar! Ah, pode crer então! Vou aproveitar que eu ganhei umas skins novas na roleta porque toda vez que eu entro nesse jogo aqui aparece anúncio e eu ganho um skin diferente, tá ligado? Aí eu já vou botar o andar mais top que eu tenho! Pronto, ó, já vou colocar o andar mais top aqui, ó! Deixa eu ver qual é! Já sei, pô! Esse daqui vai ser só o massa, mano! Eita, agora sim! Não, pera, essa barba tá me atrapalhando, mano! Agora sim, agora ficou melhor! Eita, e se eu conseguir tirar a barba? Será que eu consigo misturar umas roupas, uma com a arroz? Outra nesse jogo aqui, cabeça de jacaré com corpo de tubarão com a raposinha Aí depois eu tento, mano! Mas pronto, ó, já coloquei a skin aqui do Papai Noel Ho, 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 parceiro! O Natal chegou mais cedo e o presente quem vai ganhar só eu! Eu quero minha coroa! Puxa esse buraco aqui! É o que dá, ó, ganhar skin de graça nesse jogo aqui, ó! As skins refaltam nos pedaços! Mas aí, vou voltar aqui! E agora, como é que nós entro no torneio? Macho! Ó, tem ali do lado, ó! Prêmios! Embaixo de prêmios gratuitos, tá ligado? Torneio! Clica lá! Pronto, e agora? Evento principal, Cortex, Block Dash, 5 vs 5, só soco! Massa, ó, doido! Mas... Ai, véi! 304.040 pra entrar, hoje tu é doido, é? Não, cara! Oxi, isso aí é o prêmio do torneio! Tu tá ficando doido, é? Oxi, Macho! Pois bora jogar isso aqui! Mas tu é doido! Nós vamos ficar ricos nos tambogás! Nós vamos ser donos de empresas ricos! Cara, tu ainda não tá preparado pra esse daí! Oxi, eu tô sim! Cara, tu tem pelo menos o soco? Não! Tu tem mais quatro amigos pra formar o time aí? Porque é 5 vs 5! Não! Então pronto! Nós vamos jogar aquele ali do lado, ó! Torneio basicão só pra boteca! Se inscreveu, já ganhou o soco, ó! Tu ainda vai ganhar o soco de graça! Só de se inscrever! Prêmio 1,50 no Pix e os emotes! Começa daqui a 30 segundos! É, vai isso aqui mesmo! O importante é ganhar! Ó! Eu vou dizer logo uma coisa, viu! Nós estamos no mesmo torneio! Então a gente pode se enfrentar tanto na primeira partida, como na última partida! Então, fique esperto! Porque eu não vou pegar leve, beleza? Ó! E tu ganha, viu! Dê o seu máximo! Que é pra você aprender a jogar! Beleza, beleza, meu jogador! Pode deixar, cara! Eu vou dar o meu máximo, pô! Eu vou mostrar 1000% do meu potencial! Eu vou ser campeão do torneio basicão de boteco! Eu tô conseguindo o olho, cara! Eu acho que já deu até tempo de começar! Eu vou logo pra mim não perder minha vaga! Oxi! Aí quer dizer que eu só preciso vencer esses três cara pra ser campeão, é? É, pô! Torneio basicão só pra boteco! Tu quer o que, cara? Ah! Eu vou conseguir! Oxi! Oxi! A primeira partida vai ser um circuito, ó! Só tô vendo daqui! E vai ser acontecendo aqui! Ei! Boa sorte, viu! Oxi! Ei! Eu lembro de tu, viu! Hã? De mim? Lembro sim! Eu lembro que era a minha primeira partida! Eu não sabia nem jogar esse jogo aqui! Aí você disse que queria ser minha duo e ia me ajudar! E você me deixou pra trás! E eu lembro! Você ainda falou pra eu nunca confiar em ninguém! Oxi! Minato não era eu não! Ela era minha prima gêmea! Tu tava ficando doida! Ei! Mas deixa eu te dizer! Eu nunca ganhei esse torneio basicão pra boteco! Por favor! Me ajuda a ganhar! É meu sonho! Por favor! Me ajude! Oxi! Ajuda é besta! Agora ela vai tomar! Ela vai ver! Eu vou me vingar de todas as vezes que ela passa sua perna em mim! Foi só uma vez? Foi! Mas eu não quero saber! A primeira impressão é a que fica! E ela pra mim é uma traidora! E ainda tem mais! Lembrei que eu ganhei o muro quando eu me inscrevi nesse campeonato aqui! Oxi! Ela vai tomar meu parceiro! Ei! Vai dar bom viu! Agora tu pode sair aí na frente que tu vai ganhar viu! Oxi! Tu disse que ia me ajudar a ganhar esse torneio? Traidor! Primeira regra do jogo! Nunca confie nos seus inimigos! Hahaha! Poxa! Como é que pode? Ela não fez um burro na minha cara doido! Ai tu tem que aprender essas burras no mato! Chefe por ali! forte! infernal! Tecze! Se inscreva no canal. É agora, é agora que eu vou farpar ela. Ela vai ficar tão triste depois dessa farpa que ela nunca mais vai jogar esse jogo. Toma! Puxa, você que faz esse daqui, homem. É aquela fase lá dos tijolinhos da morte, homem. Agora eu sei, homem. Eu lembro que eu peguei aquela na real na final, homem. E ela ficava enchendo meu saco, homem. Mas, olha, eu só perdi porque eu encostei no laser. E agora eu vou corrigir todos os meus erros. Porque é pra isso que serve esse torneio pra boteco. É pra mim aprender com meus erros e ganhar. Oh, parceiro, tu não vai nem clicar. Olha pra mim, rapaz. Você não vai nem clicar. E agora eu vou corrigir. E agora eu vou corrigir. É, agora o pai tá profissional, pô. Pedro, pra mais ninguém nem jogar aqui, não. Esse campeonato só pra boteco, tá no papo. Não tem mais um caba que me te dar aqui, não, parceiro. O título é meu. Vou até ver qual boteco que eu peguei dessa vez aqui que eu vou amassar. Passou, né, pai? Passou. É tu, né, velho, que tá aqui, doido? É, sou eu. Agora é hora da verdade, viu? Quero ver se você aprendeu a jogar mesmo. Tá se gabando aí. Oh, ainda botei essa skin velha de boteco aqui. Que é pra tu não dizer que eu tô tentando te humilhar, viu? Eu tenho vários skins especiais, mas é pra não te intimidar. Eu botei a de bote. Como é que pô, meu? Peguei logo o pior jogador na final, velho. É, é profissional, mano. Nunca perdeu uma partida nesse mapa aqui, não. Ainda mais, ele foi campeão mundial aqui, doido. Como é que pô? Mil caras contra ele. Eu não tenho nem chance, mano. Ó, e vou repetir, viu? Jogue muito, que eu não vou pegar leve com você. Eu quero ver você dando seu máximo. Jogue muito, que eu não vou pegar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. De outro jogo com as skins do StumbleGuys, pô. Tá doido. Vou testar aqui. Vou baixar aqui. Aí, tá baixando. Aí, baixou, baixou. Aí o cara falou que é só clicar na skin que eu tiver usada. Que automaticamente a peça vai se encaixar junto comigo. Pera aí. Pronto. Qual foi a peça? Oxi. Oxi. Angelica, olha. Angelica, olha. Se eu já sou bom no Free Fire com a calça Angelica e uma skin do StumbleGuys, pô. Ai, meu. Os caras não vão entender nada, pô. Os caras vão ficar em choque, pô. Angelica, valeu cada centavo que eu gastei naquele arquivo. Pronto, mano. Vou criar o grupo aqui, viu? Aí eu vou mandar o código pra tu, beleza? Beleza, vai, manda. Ó, código da sala, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, beleza. Tô entrando. Ó, cara. É o seguinte. Eu tô cansado de ver tu perdendo, tá ligado? Não aguento mais, pô. Até quando tu ganha, tu perde. Tu quer uma coroa, né? Sim, mano. Sim, eu não quero pix, não, pô. Eu quero uma coroa, pô. Porra, agora tu vai ganhar essa coroa, viu? Pois agora eu vou ganhar essa coroa aí, viu? Pois é, eu vou começar aí pra tu ganhar essa coroa, viu? Mas eu vou ganhar essa coroa, calma. Começando. E aí, cara? Deixa eu te falar um negócio. Sim, o que foi, mano? Ó, eu sei que lá fora é bom. O cara tem amigo e tal, tá ligado? Socializar em conjunto é muito bom. Mas aqui, pô, aqui o negócio é diferente, tá ligado? Aqui tu não pode confiar em todo mundo, não, pô. É tu por tu, tu por tu de novo. Às vezes eu por tu e acabou. Eu sou teu único amigo, pô. Tu só pode confiar em mim, tá ligado? Não, mas pior que é verdade isso aí. Eu concordo. É verdade, é verdade. Ó, mano. E tu tem que ter cuidado, tá ligado? Sempre vem um cara pra falar com tu e te atrapalhar, pô. Ei, cara. Oxi. Não fale comigo, não, Eric, cara. Eu não quero conversar com você, não. Pronto, cara. Já resolvi o problema. Ninguém mais vai falar comigo. Ó, eu não quero ninguém falando comigo aqui, não, viu? Porque agora é só eu e tu, tá ligado? Vou seguir teu plano. O tal do famoso e doido que cá querendo chamar minha atenção à força, macho. Agora é só nós. Vai, bora, bora. Oxi, mano. Aparecendo bug, aparecendo hack, aparecendo é tudo, homem. Pois é, mas como é que eu faço pra sair da barra? Não sai. O tal do famoso e doido que eu faço pra sair da barra? Primeira regra do jogo, nunca confio em ninguém. Porra, ela vai ver agora. Aí, o que foi, Caio? Aí, foi? Primeira regra do jogo, nunca confio em ninguém. Aí, foi? Se inscreva no canal. 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 E... E o infinito. Conta a... E... E... O... E... Eu vou ajudar esse cara. Porque isso... E... E... O... E... 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 E...